Que tal uma garrafa de leite inteligente que manda mensagem pro seu celular? E aí, você já ouviu falar em spa de sombrancelha? Quando eu vi essa franquia, eu falei, isso aqui vai dar muito certo. Na dica de negócio, vamos mostrar como ganhar dinheiro produzindo e vendendo marmitex. Dá muito trabalho na hora de embalar? Já imaginou avaliar o atendimento da sua empresa sem que os funcionários saibam? É o cliente oculto. Eu hospedaria novamente nesse hotel, com certeza. Quer saber como funciona? Domingo, oito da manhã, grande ideia com o SBT. Obrigado.